Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Papo de Meteorologia e hoje nós iremos falar sobre relâmpagos. Boa noite, Francisco, boa noite, Olívio, João, Yara, Báfara, Mário, lá de Belém, Alessandra, Nancy, lá de Recife, Alexandra, também lá de Recife, Lucia, boa noite, boa noite, Diego, sejam todos muito bem-vindos. E hoje nós estamos aqui com um dos maiores especialistas em descargas atmosféricas do país, doutor Osmar Pinto Júnior. Seja muito bem-vindo ao Papo de Meteorologia. É um prazer estar aqui com vocês para contar, falar um pouquinho sobre esse assunto. Que bom. E eu já deixo, falo aqui para vocês do chat, fiquem muito à vontade para fazer comentários, para contar histórias que vocês tenham sobre relâmpagos e comentários, perguntas, fiquem muito à vontade. Essa é mais uma conversa do Papo de Meteorologia. E para começar, doutor Osmar, a gente gostaria de saber quantos raios caem anualmente no Brasil. Bom, eu vou contar uma historinha para vocês, né, de como começou esse levantamento de quantos raios caem no Brasil. E em 84, eu terminei o doutorado no INPE. E aí, na época, era sobre um assunto que não tinha nada a ver com relâmpagos, né. E aí, quando eu fui fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, em 87, é que eu comecei a trabalhar nessa área de descargas atmosféricas de relâmpagos de raios. E aí, quando em 90, em 1990, eu voltei para os Estados Unidos, lá no JPL, em Pasadena, na Califórnia, a NASA estava desenvolvendo os primeiros satélites capazes de medir raios no espaço de dia. Até aquela época, em 1990, não havia medidas no espaço de raios de dia, só à noite. De dia, a luz do sol impedia que os satélites conseguissem observar os raios. Então, ou seja, até 1990, a gente não sabia muito bem a distribuição de raios no mundo, né. Quando eu estive lá, então, o pessoal da NASA estava muito empolgado em fazer um sensor que funcionasse 24 horas por dia e pudesse responder essa pergunta. Quais são os países que caem mais raios? Bom, a partir de 1990, quando eu voltei para o Brasil, eu continuei trabalhando com eles. Aí, depois, eles lançaram em 95 um satélite e em 99 outro. Em 2001, aí nós pegamos os dados desses satélites, esses dois satélites, né, e fizemos um levantamento da incidência de raios no Brasil. E comparamos com outros países do mundo. E na época, nós chegamos à conclusão, em 2001, que nós tínhamos 50 milhões de raios que caíam no Brasil. Era uma incidência, vamos dizer assim, aproximada, porque os satélites, eles não sabem distinguir os raios, as escadas que atingem o solo e os raios que acontecem dentro das nuvens. Então, nós tivemos que fazer uma aproximação para diferenciar um do outro. E chegamos a esse número de 50 milhões. Bom, isso foi em 2001. E aí, com esse número, nós anunciamos que o Brasil era o campeão mundial de raios, né? E é claro que esse número muito grande era em função do fato de que nós somos o maior país tropical do planeta. Então, a região tropical é a região mais quente, que tem mais raios. E nós, por sermos o maior país da região tropical, estávamos em primeiro. Depois vinha a República do Congo na África e, em terceiro lugar, os Estados Unidos. E, bom, isso foi em 2001. E de lá para cá, então, nós viemos trabalhando para melhorar, para conhecer melhor essa incidência de raios. Essa é a sua pergunta, né? Tentar identificar mais precisamente quais são os raios que atingem o solo, separar daqueles que estão dentro das nuvens, né? E depois de praticamente 20 anos de trabalho, hoje nós temos uma seguinte conclusão. Nos últimos cinco anos, nós medimos com muita precisão a incidência de raios que atingem o solo no Brasil. Isso é preciso só de uns cinco anos para cá, né? No passado, nós tínhamos ainda algumas regiões cobertas e outras regiões não cobertas, particularmente a região da Amazônia, que era muito mal coberta pelas redes existentes. Então, hoje, no INV, nós temos quatro fontes de informação, integramos as informações e temos uma visão muito precisa da incidência de raios. E nós chegamos a um número muito próximo daquele de 2001. Nós chegamos a um número que, nos últimos cinco anos, a média de raios no Brasil está na faixa de 70 milhões por ano. Ou seja, são 70 milhões de descargas que atingem o solo por ano no nosso país. Praticamente duas a cada segundo, se a gente dividisse pelo tempo do ano. É claro que essa distribuição não é uniforme, acontece principalmente na primavera e no verão, mais ou menos 80% na primavera e no verão e 20% no outono e no inverno. E nós temos variações muito grandes desse valor, principalmente por dois fenômenos que a comunidade meteorológica conhece bem, já ouviu falar muito, que são os fenômenos Eoninho e Laninha. Esses fenômenos alteram a circulação atmosférica e alteram a quantidade de raios drasticamente no nosso Brasil, no nosso país. Diferentemente, o Laninha tende a aumentar a incidência de raios na região norte e nordeste e Eoninho na região sul e parte da região sudeste. Então nós temos flutuações muito grandes. Em alguns anos vamos ter 50 milhões, em outros anos 80 milhões. Então fica variando entre esses números em função principalmente desses fenômenos. Mas ainda tem muita coisa para descobrir. Eu fico pensando que os raios têm uma semelhança com aquelas mensagens de fumaça que os índios faziam em 1500 na descoberta do Brasil. É fácil você identificar que existe uma fumaça no céu, assim como é fácil de identificar que está acontecendo o raio. Agora, o que eles dizem, sabe? Os detalhes deles não é fácil. Entender os raios é complexo. E a gente é levado a conhecer a microfísica dentro das nuvens. O choque de partículas de gelo com escalas de centímetros, milímetros. E entender esses choques, essas partículas dentro de um ambiente tão hostil como a tempestade é muito difícil. É impossível reproduzir o que acontece dentro de uma nuvem de tempestade num laboratório. Existem grupos de pesquisa, no Brasil não, mas na América do Sul sim, na Argentina e em diversos países do mundo, principalmente na Inglaterra, que tentam simular num laboratório um ambiente semelhante a uma tempestade, mas é muito, muito longe da realidade. Então, existe muita coisa para a gente ainda descobrir a respeito dos raios, para entender, né? Por exemplo, uma pergunta básica que todos os livros explicam o porquê, mas que, na verdade, a gente, no fundo, não sabe, é por que um raio começa. O que causa, em um determinado momento, o início de um raio? As últimas pesquisas sugerem que os raios cósmicos, essas partículas de extrema energia que furam a atmosfera e chegam à superfície, eles têm a ver, quando elas entram dentro de uma tempestade, elas criam trajetos que favorecem a formação de um raio. Mas isso são pesquisas recentes e que ainda precisam ser compreendidas melhor. Então, respondendo à pergunta, hoje nós temos cerca de 70 milhões de raios acontecendo no nosso país, nós somos o país maior, maior incidência do mundo, em função do fato de nós sermos o maior país da região tropical. Esse número varia bastante em função de fenômenos Corninha e Laninha. Esse número pode variar em função de outros fenômenos meteorológicos que a gente não conhece bem. As temperaturas do oceano Atlântico, por exemplo, também são bastante relevantes. E aí a gente tem feito pesquisas no INPE, nos últimos 10 anos, tentando entender como esses números vão evoluir ao longo das próximas décadas e até o final desse século, que também tem muita pesquisa para ser feita, mas que apontam numa direção de que a gente vai ter no futuro mais raios no nosso país. Bom, essa é a historinha. Era isso que eu ia lhe perguntar. Inclusive, o senhor falou que o Laninha e o Laninha influenciam no número de raios. Agora nós estamos em um ano de Laninha, é possível que favoreça o aumento do número de raios lá no norte e nordeste do Brasil. Temos algumas pessoas aqui de Recife, já vi gente lá de Porto Velho, Amazônia. Então, para ali, para aquela região, pode ser que esse ano tenha uma quantidade acima da média de raios. Exatamente, principalmente na região norte, na Amazônia, praticamente a gente pode afirmar categoricamente que nós vamos ter mais raios nessa primavera e nesse verão devido ao final do Laninha. A região nordeste tende a ter, mas também tem uma forte dependência das temperaturas do oceano para o Atlântico. Então, aí já é mais complexo a gente dizer que o Laninha vai aumentar, mas há uma tendência de aumento também. Agora, a região norte praticamente é certa, nós devemos ter um aumento muito grande na primavera. É claro que depende da evolução também do próprio fenômeno Laninha. Quando, há alguns meses atrás, a gente já tinha uma previsão de um fenômeno moderado, e agora parece que o fenômeno está se tornando intenso. Então, isso tudo vai influenciar. A gente sabe que a dependência dos raios sobre esses fenômenos, do Laninha e do Ninho, depende da intensidade do fenômeno. Então, também vamos ver como vai evoluir o Laninha até o final do ano, até janeiro, fevereiro. E se esse fenômeno realmente continuar aumentando a sua intensidade, a tendência é que realmente na região norte a gente tenha bem mais raios do que o normal. Pode ser aumentos muito grandes, até de 50% em relação à média da região norte. Isso já aconteceu em outros fenômenos da linha no passado. Já na região sul, a tendência é oposta. A tendência é que a gente tenha uma situação normal, até mesmo ter talvez uma quantidade de raios menor do que a média. Agora, quando a gente fala, isso é uma coisa interessante de a gente comentar, quando a gente fala que os raios aumentam ou diminuem no Brasil, nós estamos falando sempre em números muito altos. Se diminui, mas ainda vai continuar havendo grande incidência. Então, o fato de aumentar ou diminuir não modifica a preocupação que as pessoas têm que ter em relação ao fenômeno. Porque a maioria das vezes, isso é uma coisa também que a gente já percebeu, a maioria das fatalidades, das mortes por raios, não são nos dias que teve mais raios. O ingrediente fundamental na fatalidade é a pessoa não observar as regras de proteção, não a quantidade de raios. Uma pessoa que se protege pode ter muito raio lá fora e ela não vai acontecer nada. E uma pessoa que se expõe ao risco, basta um raio para ela morrer. Então, esse é um aspecto importante que muitas vezes as pessoas na imprensa acham que vai ter mais raios, vai ter mais mortes. Em princípio, sim, mas depende. Depende do risco que as pessoas forem correr em relação a isso. E essa é uma questão, talvez, que a gente vai falar mais adiante depois, a respeito de como o Brasil está nessa questão de mortes por raios. Isso mesmo. E estatisticamente, tem aumentado ou tem diminuído o número de raios aqui no Brasil? Bem, o que a gente tem observado, em função dessas flutuações com esses fenômenos do NIN, do NIN e tudo, é muito difícil você, vamos dizer assim, filtrar o efeito desses fenômenos para verificar se está ocorrendo um aumento ou não na coerência de raios. Um outro aspecto importante é que, para a gente verificar um aumento ou não, a gente precisa ter um intervalo de tempo grande. estatisticamente, não dá para pegar 10 anos, 20 anos, até mesmo 20 anos, e dizer que está aumentando ou diminuindo. Não dá. As variações naturais do fenômeno fazem com que 20 anos é um intervalo de tempo curto. Então, isso nos joga a poucas regiões do Brasil onde existe uma informação por um período longo de tempo. Então, vou contar um caso, talvez o caso mais emblemático do Brasil, que é o Rio de Janeiro. A cidade do Rio de Janeiro começou as pesquisas em termos do número de dias com raios, não é número de raios, é número de dias com raios, em 1850, quando Dom Pedro II mandou no Observatório Imperial, que fica hoje mais ou menos onde fica o aeroporto de Santos Dumont, o Dom Pedro II mandou começar essa estatística. E desde lá para cá, então, são praticamente 170 anos, que é registrado praticamente no mesmo lugar nos dias de tempestade. No começo, pelo Observatório Imperial, que depois virou Observatório Nacional, o Observatório Nacional saiu de lá, o morro que havia lá derrubaram, construíram o aeroporto, mas no aeroporto continuam as observações. Então, nós temos 170 anos de observação. E esses 170 anos de observação do mesmo fenômeno, do mesmo local, indicam um aumento na quantidade de tempestade, dias de tempestade, por ano na cidade do Rio de Janeiro. E se nós convertermos esse aumento de dias de tempestade em raios, considerando que as tempestades produziam a mesma quantidade de raios naquela época e hoje, uma coisa que a gente não aproxima, porque não tem como saber, nós teríamos que, mais ou menos, hoje, no Rio de Janeiro, caem 30% a mais raios que caíam em 1850 naquela época. Então, mostra que realmente há uma tendência de aumento. São Paulo também tem dados não tão longos. São Paulo, com a estatística, começa no final do século XIX, em 1890, mais ou menos. Os locais de observação mudam um pouquinho, não são a mesma situação favorável do Rio. Onde se observava o número de dias de tempestade em São Paulo em 1890 não é o mesmo local onde se observava em 1930 e assim por diante. Muda um pouquinho. E São Paulo é uma cidade que explodiu no século XX. São Paulo é uma coisa fantástica. Quem morava em São Paulo em 1920, 100 anos atrás, inclusive pouco depois da gripe espanhola, que hoje nós estamos vivendo com essa pandemia, há 100 anos atrás, em 1917 e 1918, foi o auge da gripe espanhola na cidade de São Paulo. E São Paulo era uma cidadezinha pequenininha. Era uma cidadezinha pequenininha. A quantidade de mortos foi enorme. Vários livros mostram isso, uma situação muito mais drástica que hoje nós vivemos na pandemia em São Paulo. Mas era uma cidade pequena. E São Paulo explodiu de lá para cá e com a urbanização também aumentou muito a quantidade de raios. Mas aí a urbanização é um fator dominante, diferente do rio, que já em 1850, naquela região ali do aeroporto Santos Dumont, já estava mais ou menos habitada, não mudou muito de lá para cá. Então o rio reflete o aumento global, enquanto São Paulo reflete o aumento local, o aumento urbano. Agora, nas outras cidades brasileiras, é difícil porque não há dados para tanto tempo, entendeu? Então a gente tem que extrapolar o que a gente vê no Rio e São Paulo para o Brasil. E extrapolando isso, a gente conclui o seguinte, que a tendência nas grandes cidades do Brasil já é perceber um aumento na incidência de raios. Ao longo das décadas, a gente já percebe nas cidades que têm informações e em função de ter um misto de urbanização, e de efeitos globais. Nas cidades menores do Brasil, aí já é mais difícil de perceber e as variações em função do fenômeno NIN e LANIN dominam os possíveis aumentos. E é muito difícil filtrar uma variação tão brusca, para que a gente consiga responder. Então nós temos uma tendência nas grandes cidades e uma falta de informação nas pequenas cidades. Por falar nisso, em relação a grandes cidades, a centros urbanos, a gente tem uma pergunta também que vai um pouco ao contrário, no sentido de que não ser um centro urbano, a Érica Coelho, deixa uma correção, não é que não tenha centro urbano, lá a gente sabe que tem grandes metrópoles na Amazônia, mas a Érica Coelho perguntou se é possível que o desmatamento na Amazônia tenha algum tipo de contribuição para esse aumento do número de raios na região norte. Olha, as projeções que existem apontam nessa direção. As projeções de como a Amazônia vai evoluir para um clima mais seco, com temperaturas mais altas, talvez com menos tempestades, mas com tempestades mais fortes. Porque hoje na Amazônia, nós temos muita tempestade, praticamente quase o ano inteiro, quase diferentemente das regiões aqui sul, sudeste, que é mais localizado no ano. Mas são tempestades, as tempestades da Amazônia são tempestades rápidas e com poucas escadas. Comparado às tempestades, por exemplo, que assolam muitas vezes as regiões sul do Brasil, tempestades gigantescas, que duram 12, 15 horas, 20 horas. Mas a tendência, os modelos mostram, é claro, e aí nós estamos falando tudo com base em modelos. Então, os modelos projetam uma Amazônia com mais raios no futuro e com um clima mais seco. É uma combinação, vamos dizer assim, explosiva, né? Porque hoje, por exemplo, os raios não causam grandes incêndios no Brasil. Os raios causam incêndios, e causam muitos incêndios. Inclusive, até eu li recentemente um artigo que saiu na literatura internacional mostrando que a quantidade de árvores que são mortas na Amazônia anualmente, por raios, é uma quantidade gigantesca. Mas o clima está em equilíbrio. Essas árvores morrem, outras nascem, entendeu? Mas é uma... Eu fiquei surpreso com esse artigo, eu te confesso que não me lembro o número agora de árvores que eles calculam que morrem na Amazônia por ano. Mas é um número muito grande. E eu fiquei surpreso. Mas isso está em equilíbrio. E os incêndios? Os incêndios começam e terminam porque a umidade é muito grande, o solo está úmido, o fogo não se propaga. À medida que o clima na Amazônia fique mais seco, com temperaturas mais altas, e aconteça mais raios, aí a gente pode passar a ter, talvez daqui a 20, 30 anos, não estamos falando no final do século, estamos falando daqui a 20, 30 anos, a gente possa começar a ver esses grandes incêndios causados por raios que acontecem na Galifórnia, que acontecem na Austrália, que acontecem em Portugal, esses incêndios monstruosos, a gente, infelizmente, se nada for feito, talvez daqui a 20, 30 anos a gente passe a ver essas situações, um raio causar um incêndio monstruoso na floresta amazônica. Não é uma coisa inconcebível, é uma coisa que pode acontecer, e pode acontecer daqui a 20, 30 anos, não está tão longe quanto a gente pensa. 20 anos passa rápido. É verdade, a senhora Fausti já responde, de certa forma, o que o Valdo perguntou, ele disse que lá em Belém tem muita incidência de raios, que era para o senhor falar um pouco sobre isso, o senhor acabou de responder um pouco da pergunta dele. Agora, uma outra pergunta, falando sobre, pegando o gancho de falar sobre o desmatamento, mas qual informação que o Elate tem de maior incidência de relâmpagos? Em qual setor de atividade tem maiores danos ocasionados por relâmpagos? Seria o setor de energia? Seria o setor agrícola? Qual informação relacionada a isso que o Elate tem? Bem, a gente fez um levantamento, no passado, para buscar determinar qual seria o prejuízo que os raios causam na sociedade brasileira, somando os prejuízos de diferentes segmentos, o setor elétrico, o setor agropecuária, a cultura, o setor de telecomunicações, a indústria em geral, a indústria muitas vezes também é prejudicada fortemente pela queima de equipamentos e linhas de produção, equipamentos caros, muitas vezes, que colocam em causa o grande prejuízo na indústria, e até o cidadão, o cidadão comum, com a queima dos seus equipamentos na sua casa pelos raios. Quando nós fizemos esse levantamento, é claro que existem muitas incertezas nisso, então a gente tem que assumir muitas aproximações. E nós chegamos à conclusão que os prejuízos no Brasil estão na faixa de um bilhão de reais por ano. Essa é a ordem de grandeza. Pode ser que seja 800 milhões, pode ser que seja um bilhão e meio, pode, mas é alguma coisa nessa faixa de um bilhão de reais. E se, por um lado, esse total prejuízo a gente tem uma certa dúvida, o setor mais prejudicado a gente não tem. O setor mais prejudicado é o setor elétrico. E por quê? Porque o setor elétrico é formado por linhas de distribuição, linhas de transmissão, e subestações, tudo a céu aberto. 99% das linhas estão a céu aberto. Existem raras exceções da região central de Brasília, a região antiga, porque de Brasília ainda as linhas eram subterrâneas. Mas à medida que Brasília foi crescendo, as linhas passaram a ser aéreas, porque as linhas subterrâneas são mais caras. Então, nós estamos com as linhas de transmissão, distribuição e subestações expostas aos raios. E com isso, então, o prejuízo é muito grande, que essas linhas estão constantemente sendo atingidas. Isso causa prejuízos de diversas maneiras, seja prejuízo em manter o sistema, em repor os equipamentos, seja os prejuízos causados pelos desligamentos, seja os prejuízos, vamos dizer assim, causados pelos grandes apagões, que nós tivemos recentemente. Agora tivemos esse caso aí na UAPA, que existe uma dúvida, não se sabe se foi. Mas, enfim, a gente constantemente está tendo diversos, muitas vezes... Hoje, o sistema elétrico brasileiro, ele tem uma redundância muito maior. Então, se nós voltarmos no passado, há 20 anos atrás, muitas vezes a queda de uma linha de transmissão causava um lecaute em uma região e pronto. Hoje, nós temos várias linhas que podem levar energia a uma região. Na maioria dos casos, a UAPA não é esse caso, a UAPA não tem redundância. Mas, em outros casos, existe uma redundância. E essa redundância faz com que, muitas vezes, você perca uma linha por um raio, mas não falta energia, porque outra linha supla a energia que estava faltando. Nós tivemos esse caso emblemático em 2009, com um apagão no interior de São Paulo. E nós tivemos... Nesse caso, foram raios e rajados de vento, não só raios. Nós tivemos 13 linhas de transmissão que foram interrompidas. E, mesmo assim, a quantidade de pessoas que foram sem energia é muito pequena. Então, o setor elétrico hoje está bem mais preparado para enfrentar essas dificuldades, no sentido de não causar transtorno ao cidadão. Agora, o prejuízo continua. O prejuízo é grande, o prejuízo talvez seja 50% do valor total que eu falei anteriormente, sendo que, portanto, é o setor que mais afetado pelos raios. Agora, a indústria e as telecomunicações são muito afetadas também. Agora, as telecomunicações, elas, vamos dizer assim, ainda a sociedade não exige do setor de telecomunicações a mesmo nível de exigência que o setor elétrico. Então, o setor de telecomunicações convivem com o prejuízo, mas é um prejuízo que não aparece muito. Não aparece muito. Quando você está falando no celular e não fala e perde a conexão, coisa e tal, entendeu? Muitas vezes, você perde a conexão porque você tem uma torre de celular que está na região que caiu fora por causa de um raio. Mas você não sabe disso, a companhia não fala, entendeu? E você lida com esse problema. Agora, à medida que você, à medida que nós, que a sociedade está se tornando mais tecnológico e está se tornando a cada dia que passa, à medida que as pessoas estejam mais agarradas aos celulares e em todas as atividades, a tendência, e a gente já vê isso nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil ainda não, é que as pessoas passem a cobrar mais. As pessoas passam, olha, eu pago uma conta, eu quero qualidade. E quando houver qualidade, e quando houver essa necessidade de uma qualidade maior, aí esses prejuízos vão surgir, vão aparecer à tona. hoje eles estão meio que camuflados pelas empresas de telecomunicação. Legal. Professor, agora a gente vai aqui dar uma olhadinha no chat, que tem umas perguntas bem interessantes. E uma delas, já causou até uma curiosidade aqui com o pessoal da produção aqui falando, é uma pergunta da Gabriela. Ela disse assim, o que se sabe sobre a ocorrência de descargas elétricas em ninguestratos? Só é possível quando existe uma associação de ninguestratos com o cúmulo nivus ou pode ocorrer numa nuvem ninguestratos sozinha? Só pedia para o senhor explicar rapidamente para quem não sabe qual a diferença da ninguestratos para o cúmulo nivus. Os raios, eles são, vamos dizer assim, consequência da presença de uma grande quantidade de gelo dentro de uma nuvem. essa grande quantidade de gelo chocando-se uns com os outros que vão gerar grande quantidade de cargas que vão dar origem aos raios que nós conhecemos. Então, isso só acontece nas nuvens com o ninguestrato. As outras nuvens, elas não têm desenvolvimento vertical para que haja, vamos dizer assim, uma grande concentração de gelo acima de um nível em torno de 5, 6 quilômetros, que estão aí quando começam a formação de gelo. Então, só nuvens que se desenvolvem muito acima de 5, 6 quilômetros, estão de 10 quilômetros, nuvens que têm o topo em 10, ou seja, de 5 a 10 quilômetros, nós temos 5 quilômetros de extensão para que haja formação de gelo para que aconteça raio. Nuvens que não atingem 10 quilômetros de altura e, claro que não, considerando aquelas nuvens que estão a 15 quilômetros, mas não têm espessura de 200 metros, aquelas nuvens não contam. Tem que ter uma espessura vertical desde 5 quilômetros até no mínimo 10 quilômetros. Então, outras nuvens não produzem raios, mas essas outras nuvens têm gelo, o gelo pode causar cargas elétricas e pode haver campo elétrico, pode haver carga elétrica e campo elétrico dentro delas. E já houve medidas, registros, principalmente em aviões, que passam próximo a essas nuvens, que mostram que essas nuvens podem estar eletrificadas, mas não o suficiente para gerar um raio naturalmente. Agora, quando eu falei a palavra naturalmente, aí acontece o seguinte, muitas vezes, um objeto passando por uma nuvem dessas, eletrificada, que não produziria um raio naturalmente, aí pode produzir um raio artificial. É o caso de um foguete. Se você lança um foguete com uma nuvem eletrificada, o foguete, ao se aproximar dessa nuvem, ele pode gerar um raio artificial. Esse raio não aconteceria se o foguete não estivesse passando ali. A mesma coisa de um avião. Se o avião se aproximar de uma nuvem e esteja eletrificada, pode haver uma descarga que não haveria se o avião não está lá. Agora, se a gente pensar naturalmente, sem um objeto para intensificar o campo elétrico, naturalmente, só as comununidades são capazes de gerar os raios. Entendi. Muito bem respondido. Tem uma pergunta também da meteorologista Kátia Braga. Agradeço a pergunta. Kátia, ela falou assim que, há um tempo atrás, ela trabalhou no Mato Lúcio do Sul e lá, e ela sempre acessava o site do EFM, tinha uma informação muito interessante, que era quantos raios caíam para cada cidade. Ela lembra que ela já informou a imprensa sobre isso, né? E aí, depois, quando ela trabalhou recentemente na Record, em Santa Catarina, ela procurou essas informações que não tinha mais. E aí, ela pergunta o que aconteceu. O ELAT ainda disponibiliza essa informação ou não? Olha, essa informação, essa pergunta é interessante, porque ela, vamos dizer assim, leva a uma situação muito mais ampla, né? Nós, no ELAT, a gente tinha uma preocupação, e tem uma preocupação muito grande, de levar as informações que a gente registra para a sociedade, para que a sociedade possa usar essas informações de forma pública, né? Que é o que ela está falando. Mas, essa nossa vontade tem encontrado nos últimos anos, praticamente nos últimos dez anos, uma dificuldade muito grande de se concretizar. Para você ter um sistema, um portal de informações, ágil e atualizado, que leve informações precisas para todo mundo, você precisa ter uma estrutura computacional e uma estrutura de pessoal dedicado a isso. Fazer isso sem essa estrutura computacional e de pessoal significa não atingir o sucesso. A sua informação falha, a sua informação é errada, então é melhor não fazer. Ou você faz bem feito, ou você não faz. e, infelizmente, a situação da ciência, os recursos que a ciência, vamos dizer assim, que os governos brasileiros têm investido em ciência, tem diminuído a ano após ano. Eu estou no INPE há quase 40 anos. E eu, nesses 40 anos, eu veja bem, independe partido político, tanto faz, ao longo desses 40 anos, a política mudou muito, os partidos mudaram muito, mas as verbas da ciência estiveram diminuindo sempre e continuam diminuindo. Ou seja, existe muita retórica, existe muita fala, muita coisa, mas, na prática, a ciência brasileira é cada vez pior. Nós estamos numa situação muito complicada. Hoje, por exemplo, para a gente atender a expectativa dessa pessoa, da Kátia, e de tanta gente, não é só dela, de tanta gente, nós não temos condição. nós não temos condição, nós não temos pessoal, nós não temos pessoal. Hoje, por exemplo, para você ter uma ideia, a situação delate é uma situação crítica. Nós não temos pessoal nenhum. Existe um conjunto de pessoas abnegadas que ficam lutando para tentar manter as coisas, entendeu? Para que as coisas não parem completamente, porque não existe o mínimo apoio em termos de pessoal, o INPE não contrata mais ninguém, e não existe mais recurso para ajudar. Os entraves burocráticos da sociedade estão cada vez maiores. Então, a constatação dela é pena. Eu pedi para ela é uma tristeza a gente não poder fazer tudo o que a gente gostaria de fazer para todas as pessoas. Essa é a triste realidade do Brasil. E eu tenho certeza que isso não é só do elate, dos raios. Isso é de todas as áreas. Nós vimos agora recentemente, há 15 dias atrás, nós vimos uma coisa que nós vimos há 15 dias atrás do CPTEC. O CPTEC, em vez de trocar o seu supercomputador por um supercomputador mais potente, para que possa ampliar suas pesquisas, vai pegar um supercomputador com menos potência. E se você botar no papel o dinheiro que significa isso, você vai ver que esse dinheiro é gasto em muitas outras coisas que poderiam ser gastas nisso. Então, eu não vou continuar porque essa... Mas, infelizmente, é uma realidade brasileira, a ciência, vamos dizer assim, está sobrevivendo cada vez com mais dificuldades. É verdade. Pronto, já temos algumas perguntas aqui, mas que eu vou segurar um pouquinho porque ela vai chegar no momento importante que a gente vai chegar na parte de proteção. Mas, antes disso, eu gostaria de saber, doutora, mas a gente vê, eu vi que teve um paper que saiu recentemente em relação ao número de raios no período da pandemia. E nós vimos que o senhor é coator também desse trabalho. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre esse trabalho e quais resultados que vocês obtiveram. Então, uma das questões que, vamos dizer assim, que nós temos pesquisado há bastante tempo, não só nós no Brasil, como outros grupos no exterior, é o impacto da poluição na ocorrência de raios. A gente sabe que a poluição, ela joga maté, partículas para a atmosfera e essas partículas são capazes de afetar a microfísica da formação do gelo, da interação das partículas de gelo e, portanto, da formação de tempestades e raios. Então, existe uma clara conexão entre poluição e raios. Tanto faz a poluição urbana como a poluição causada por queimadas, por exemplo. Então, em ambos os casos, já existe uma série de trabalhos ao longo dos anos mostrando essa conexão. Só que os detalhes dessa conexão são complexos. Um trabalho aponta numa direção, outro trabalho aponta na outra direção. Um trabalho fala que o número de raios aumenta muito, outro fala que só raios positivos aumentam, outro fala que a intensidade é que aumenta, o número não aumenta. Então, existe um consenso que existe o efeito, mas não existe um consenso de como esse efeito acontece. Bom, nesse sentido, quando a pandemia começou no Brasil, por volta de 20, de março, que nós tivemos aquele início do isolamento social. Então, o que aconteceu? Naquele período, a quantidade de pessoas andando de carros nas grandes cidades diminuiu drasticamente. E numa grande cidade, por exemplo, como São Paulo, boa parte da poluição é produzida pelos automóveis. Então, quando aconteceu isso, a gente viu uma redução significativa em vários trabalhos publicados nesse assunto, inclusive hoje já tem uns trabalhos internacionais publicados nesse assunto, mostrando que a poluição se reduziu muito em São Paulo em função da diminuição dos automóveis no início da pandemia. Ora, quando a gente viu isso, a gente viu uma oportunidade de estudar como os raios seriam numa São Paulo com uma poluição bem menor. Só que, para isso, nós tínhamos que ter tempestade nesse período. E isso já era mais ou menos 20 de março, final do verão. Por sorte, entre 20 de março e mais ou menos 10, 15 de abril, nós tivemos algumas tempestades em São Paulo. Depois, a partir de abril, normalmente em São Paulo, as tempestades se tornam muito raras e só retornam em setembro. Mas nós tivemos nesse período de diminuição da poluição em São Paulo algumas tempestades. Então, a gente pegou essas tempestades e comparou com tempestades que aconteceram nesse mesmo período, final de março, início de abril, em anos anteriores, quando a poluição foi normal. Então, esse foi o trabalho que foi realizado e nós encontramos alguns efeitos muito significativos. E vou contar para não estender muito, mas vou contar um exemplo para vocês. nós percebemos que a quantidade de descargas que atingem o solo em relação à quantidade de descargas que ficam dentro das nuvens diminuiu drasticamente. Vou chutar alguns números só para vocês terem uma ideia da significância. Normalmente, nessa época do ano, na cidade de São Paulo, as tempestades produziam, vamos dizer assim, 60% de descargas dentro das nuvens e 40% de descargas para o solo. Esses números são fictícios, mas para vocês terem uma ideia. Então, 60% das descargas eram dentro das nuvens e 40% era para o solo na situação normal de São Paulo nessa época. Nesse ano, com a diminuição da poluição devido à pandemia, esse 40% de descargas para o solo virou 4%. É uma mudança drástica. Por isso que eu estou descolocando os números para as pessoas perceberem que não é uma mudança pequena, é uma mudança drástica. Praticamente, as descargas, continuam acontecendo descargas, a quantidade não é o problema. O problema é que a maioria nesse ano ficou dentro das nuvens, não foi para o solo. É um resultado surpreendente. Eu tentei encontrar isso no Rio de Janeiro também, mas infelizmente na cidade do Rio não houve tempestades nesse pequeno período. E depois a poluição começa a voltar aos normais. Mas o bacana para quem gosta um pouco de história, e eu sou uma pessoa muito interessada por ciência e história, quando eu vi esse resultado de que o número de descargas que vinham para o solo tinha diminuído drasticamente em função da diminuição e de produção, nesse momento que eu vi esse resultado me vem à cabeça instantaneamente a fase do Padre Anchieta em 1554, na descoberta da cidade de São Paulo. É o primeiro relato que existe escrito sobre raios no Brasil na história. E esse Padre Anchieta mandou uma carta para a Europa, para os superiores dele, dizendo o seguinte, é incrível que São Paulo tem muito... Eu não vou repetir as palavras dele exatamente porque eu não lembro, mas em resumo, ele dizia o seguinte para os superiores dele em Portugal, que existia muita descarga, mas a maioria ficava no céu. E, ora, nessa época de São Paulo, em 1554, a poluição era inexistente. Então, o nosso resultado, quando eu vi esse resultado agora, pela primeira vez eu compreendi o que o Padre Anchieta falou, porque quando eu fiquei sabendo essa história do Padre Anchieta, eu não conseguia entender. Eu não conseguia... Por que o Padre fala que só tem descarga no céu e não tem pro chão? Eu não entendi essa frase. Não é o que a gente vê em São Paulo, mas agora com esses resultados da pandemia, com a diminuição da poluição, deu para entender. A gente matou uma charada 500 anos depois. Legal. Aqui nos comentários a Cátia Braga agradeceu o seu retorno, né? E uma... Eu vou deixar também aqui um e-mail do Elast, que é para levantamentos específicos em relação à quantidade de raiz. Isso eu estou falando da pergunta anterior da Cátia, tá? Isso. A Cátia, inclusive, te interrompendo, embora a gente não tenha hoje condição de oferecer no portal essas informações diretas, o Elast levanta essas informações para a imprensa. Então, se ela pedir na assessoria, no e-mail da assessoria do Elast, o Elast levanta essas informações dentro das condições do Elast. Não temos uma equipe para atender uma demanda muito grande, que no verão, muitas vezes, nós temos dezenas de solicitações por dia. Então, nós não temos uma equipe para atender todo mundo. Então, infelizmente, mas a gente está aí à disposição. Então, se ela tiver um evento que ela quer saber alguma coisa, ela entra em contato com a assessoria e pede as informações e a gente, com a melhor, vamos dizer assim, possibilidade que tem, vai entregar isso para ela, possivelmente, dentro do prazo que ela vai ter, para que ela possa usar essa informação de alguma maneira. A gente faz isso todo dia, mas o volume de informações, o volume de solicitações para o Elast é muito grande. É muito grande. As pessoas não têm ideia de porque os raios são filómetros que, vamos dizer, muito comuns, que causam muitos impactos, que tem muita gente querendo saber, por diversas razões, essa quantidade de raios. Então, acaba gerando uma demanda muito grande de serviço e que é difícil de atender. Exatamente. Eu coloquei aqui no chat o e-mail da assessoria do Elate para entrar em contato. E a Kátia também, ela colocou aqui no final do agradecimento pela sua resposta, ela colocou que ela é sua fã. A gente divulgou no Instagram sobre essa live, ela foi uma das primeiras lá que comentou que eu vou assistir, eu já fui lá na frente da sala dele, mas me encontrei com ele. Eu agradeço e eu estendo esse comentário à ciência. No fundo, ela não é a minha fã, ela é a fã da ciência. E que bom que a ciência tem em seus fãs. E agora, voltando ao assunto dos perigos que os raios causam, em relação ao número de mortes, onde que ocorre a maior frequência de mortes e se há algum motivo, uma circunstância associado ao número de mortes, de fatalidades, em relação aos raios? Bem, essa é outra área que nós, a gente, coloca um grande esforço nesse sentido. Quando, na década de 90, nós percebemos que não havia nenhuma estatística, não havia nenhuma informação a respeito do número de pessoas que morrem por raios, do número de pessoas que são atingidas por raios no Brasil. Então, era uma total, vamos dizer assim, ignorância, no sentido de falta de informação. Não sabia-se nada. Inclusive, muitas pessoas achavam que ninguém morria por raios, isso não existia. Isso é coisa da história do passado. Havia uma falta de informação gigantesca. Isso fez com que a gente começasse, a partir de 2000, a fazer um levantamento de morte por raios no Brasil. Aí, nós usamos informações da Defesa Civil, do Ministério da Saúde, da imprensa e informações que não chegam também pelas próprias pessoas. A partir de 2000, nós começamos a fazer um levantamento muito preciso a respeito de quantas pessoas morrem, qual é o sexo das pessoas, qual é a idade das pessoas, qual é a circunstância que elas morreram, em que mês do ano, em que local, em que município do Brasil. Nós temos esse levantamento muito completo. A partir de... É incrível, mas não exagero em dizer que Brasil e Estados Unidos são os únicos países do mundo que tem um levantamento tão completo quanto o nosso. Os outros países, talvez alguns países europeus tenham coisas que se aproximam do que a gente tem no Brasil e Estados Unidos. E no resto do mundo, a Oceania, a África, a Ásia, não existe nenhuma estatística tão precisa. Nós temos muita informação e, recentemente, nós publicamos na revista Superinteressante, esse ano, durante a pandemia, um artigo detalhado a respeito desse assunto. Quem tiver condição de buscar na Superinteressante esse artigo é bastante detalhado. Nós temos muita informação sobre tudo isso e essa informação orienta muito nas quais as ações que as pessoas fazem que devem ser evitadas, aonde são os locais de maior morte por raios. Então, é muita informação. E é tanta informação que nem daria para mim falar que tudo que a gente levantou, mas talvez alguma coisa a gente possa salientar. Uma coisa importante é que, quando a gente levanta as coisas, levantamento desse no Brasil, a gente encontra circunstâncias nossas, típicas nossas. E quando, em 1990, se falava em perigo do raio, não faça... Nos livros da época que circulavam traduzidos do inglês para o português, diziam não jogue golfe. Mas, no Brasil, quase ninguém joga golfe. Essa é uma dica que não ajuda muito. Então, nós temos as dicas do nosso povo. O que nós fazemos? Então, por exemplo, na região norte, por exemplo, as pessoas ficam muito à beira do rio. Ficam se divertindo na areia, na beira do rio, dentro da água. que constantemente nós temos morte de pessoas nessas circunstâncias. Entendeu? Então, nós temos que buscar as circunstâncias ligadas a cada uma da situação do Brasil. E nós temos esse levantamento. E no site do Elate, existe um infográfico que mostra as regiões que morrem mais, as circunstâncias que morrem, dá o percentual. Esse percentual pode ser levantado por região do Brasil. na região norte, qual é a circunstância que morre mais? Na região nordeste, na região sul, lá existe um infográfico com as informações. Depois, na superinteressante, tem mais informação mais detalhada. Entendeu? E também, se alguém quiser fazer algum trabalho, alguma coisa, pode nos escrever, a gente pode mandar. Nós temos informação, vamos dizer assim, muito completa a respeito desse assunto. E o que é bacana de tudo isso é que, para que a gente está fazendo isso? A pergunta básica. O que nós estamos fazendo todos os levantamentos de mortes? O objetivo é óbvio, é ajudar a diminuir o número de mortes. No Brasil, morrem hoje cerca de 6, 110 pessoas por ano. Isso é muito ou pouco? Bom, para responder essa pergunta, vou fazer uma comparação. Os Estados Unidos, vamos comparar o Brasil com os Estados Unidos. Nós temos cerca de 70 milhões de reais por ano, os Estados Unidos têm 40 milhões de reais por ano. Mas nós temos dos 200 e poucos milhões de habitantes, os Estados Unidos têm 300 e poucos milhões de habitantes. Ou seja, os Estados Unidos têm um pouco menos de raio, mas mais gente. E, obviamente, quanto mais gente, mais chance de morrer. Então, os números americanos e brasileiros deveriam ser muito próximos. E nós, hoje, temos 110 mortes. Não vamos entrar nos feridos, que é outra questão ainda, mas vamos fixar nas mortes. Nós temos 110 mortes e os Estados Unidos têm 20. Então, os números são muito distantes. Ou seja, esses números mostram que se hoje nós tivermos mais informação, se nós levarmos as informações para as pessoas, se nós conscientizarmos as pessoas nas escolas, isso é importante que é o seguinte, o adulto, ele escuta, entra por um ouvido e sai pelo outro. Entendeu? O adulto, ele ouve, mas ele não segue o recado. E nesse caso, por exemplo, existe um mito muito grande na imprensa, na imprensa mundial no nosso brasileiro, de que a chance de ser atingida por um raio é uma em um milhão. Ora, quando o cara pensa a chance é por uma por um milhão, essa chance é miserável, eu vou fazer o que eu quiser e esquece os raios, então eu vou tomar banho de mar, vou jogar futebol na tempestade, porque a chance é uma em um milhão está escrito, se eu morrer é porque estava escrito, mas não tem nada a ver. A chance é uma por um milhão, no Brasil não é uma por um milhão, é 0,6 por um milhão, mas essa é a probabilidade média para todas as pessoas. Mas quando você considera uma pessoa numa situação de risco, por exemplo, jogando futebol durante uma tempestade, nadando na praia ou na beira da areia durante uma tempestade, andando a cavalo no meio rural durante uma tempestade, a chance de ser atingido não é um por um milhão, a chance pode ser um por cem, ou seja, é muito alta e é por isso que as pessoas morrem. Então as pessoas, então essa é a verdade, quando você se expõe, a chance é muito grande e por isso as pessoas morrem. Mas o adulto muitas vezes subestima isso, entendeu? Já a criança não, o que a criança aprende ela guarda. Por isso que a gente tem feito um trabalho muito grande com escolas e com os livros didáticos, a quantidade de livros didáticos que usam nossos infográficos, nossas informações, entendeu? Hoje é uma quantidade muito grande de escolas que usam livros que tem nossa informação e a criança aprende assim, é perigoso você ficar numa tempestade ou alívio durante uma tempestade, entendeu? É perigoso dentro de casa você falar o telefone com fio ou ficar tomando banho de chuveiro elétrico e a criança guarda isso. Então a expectativa é que nas próximas gerações essa conscientização da criança a gente reduz os números. Mas já está funcionando, nós começamos em 2000 com a média de 150 mortes e hoje nós caímos para 110. Então nós, eu posso dizer que a gente já salvou mais de uma, algumas centenas de vidas nós já salvamos com o nosso trabalho. Mas ainda tem muito o que fazer. Nós não tinha que ter 110 mortes por raio por ano, nós tinha que ter 20 e 30, próximo do número americano. Entendeu? Então ainda existe muita conscientização que é tanto falta de informação nos lugares mais distantes a informação não chega, quanto é subestimar a informação. o cara é a história que eu contei, ele sabe que é perigoso, mas ele acha que não vai acontecer com ele. Infelizmente, eu até vou repetir um ponto que eu acho que é bom as pessoas ouvirem. Você não morre por um raio porque está escrito. Você morre por um raio porque você não se cuida. Essa é a verdade. Não está escrito nada. Não está escrito que ninguém devia morrer por um raio. Você morre porque você não se cuida. Essa é a verdade. Exatamente. Tem uma pergunta interessante aqui do Valdo. O Valdo foi indicado para essa live pelo tio dele, que eu vi no comentário anterior, pelo tio dele que é professor de dinâmica, de meteorologia dinâmica da Universidade do Amazonas. E aí ele colocou uma pergunta aqui interessante. Ele disse assim, como leigo, não conheço nenhum benefício direto do raio para o ser humano. Existe algum benefício? Essa pergunta é muito boa e tem muitos benefícios. Muitos benefícios, muito mais do que as pessoas imaginam. Eu vou falar um pouquinho, o assunto é extenso também. Eu estou preparando um novo livro. Ele está na fase da editoração. Estou discutindo com a editora, o livro está pronto, deve ser lançado ano que vem. E um dos temas que vai falar no livro é sobre isso, que tem muito pouca informação sobre isso. Mas os raios têm muitos benefícios, muitos benefícios. A começar do maior benefício de todos é que eles podem estar na origem da vida na Terra. Os primeiros, existem pesquisas que mostram que os primeiros aminoácidos que foram gerados foram gerados a partir dos raios na atmosfera. Ou seja, não existe uma certeza absoluta, mas existe uma boa chance, talvez 50% de chance, de que nós estamos aqui na Terra, o ser humano está na Terra, porque havia raios. Então, quer um maior benefício do que esse? Esse seria um mega benefício, né? Mas não para por aí, né? Por exemplo, a agricultura. A agricultura tem grandes benefícios. O raio, ele traz óxido de nitrogênio que ele produz na atmosfera, o raio quebra as moléculas de oxigênio, produz óxido de nitrogênio que a chuva traz para o solo. E isso fertiliza o solo. O raio também, quando cai no solo, ele afeta, ele gera campos elétricos que afetam a vida dos micróbios no solo. Isso tem a vida com a agricultura. Então, a agricultura também tem um impacto direto dos raios e no sentido favorável. Se não houvesse esses raios, a agricultura é pior. A agricultura é pior do que um local onde tem bastante raios. Os raios também afetam a concentração de ozônio na atmosfera. É claro que o ozônio que nos protege da radiação solar está em um nível um pouco mais alto e o principal efeito não é o raio. O raio é secundário, mas ele também afeta de forma secundária, mas também afeta a concentração de ozônio na atmosfera que nos protege da radiação solar do sol que, caso contrário, não teríamos vida no planeta. Existem outros efeitos ainda dos raios. Ou seja, os raios, assim como tudo, são fruto de um equilíbrio num ambiente de um planeta chamado a Terra. E esse equilíbrio foi formado ao longo de milhões de anos. E um dos resultados desse equilíbrio somos nós. Nós somos frutos desse equilíbrio. Então, quando hoje se fala muito dessa questão da preservação do meio ambiente, o que as pessoas, vamos dizer assim, têm que entender que se nós não cuidarmos do meio ambiente, nós vamos perder as chances de nós sobrevivermos nesse planeta. Não é nós e o meio ambiente. São duas coisas distintas. Nós pertencemos ao meio ambiente. Nós somos como os animais. Nós temos diferenças entre eles, mas nós temos semelhanças muito grandes. Quem tem um cachorro, por exemplo, ou quem tem um gato, sabe disso. Quem vive com os animais, sabe a quantidade de semelhanças que eles têm conosco. Então, nós não somos uma coisa externa ao meio ambiente. Nós fazemos parte do meio ambiente e os raios são parte desse equilíbrio, desse grande equilíbrio. E a gente tem que procurar ao máximo manter. Com que objetivo? Manter a vida no nosso planeta, manter a nossa existência, a humanidade. Que interessante. A Cláudia Vanzelé, que é meteorologista também, ela perguntou como que estão as pesquisas sobre previsão de raios com modelos numéricos. E me parabenizou pelo bate-papo. Bom, a previsão de raios, ela tem, vamos dizer assim, diferentes escalas temporais. Nós temos a previsão de curto prazo, de algumas horas. Nós temos aquela previsão de curtíssimo prazo, desculpe, de algumas horas, a previsão de curto prazo, de alguns dias, indo até a previsão climática, aquela previsão da ocorrência de raios daquela década e lá adiante. E é claro que cada uma dessas escalas temporais tem suas incertezas, tem suas características, tem seus modelos para serem utilizados. Na previsão de curtíssimo prazo, essa previsão normalmente é feita a partir de dados. nem se usa modelo. A gente projeta os dados que estão acontecendo agora para o que vai acontecer daqui a uma hora. A gente nem precisa de um modelo. Basta conhecer o comportamento do fenômeno e prever. E essa previsão é muito boa. Essa previsão é muito boa. A previsão de curto prazo, de alguns dias, ela tem evoluído muito. Há 20 anos atrás, essa previsão era muito incerta. Hoje, essa previsão é já bastante precisa. Eu diria que prever a ocorrência de raios de hoje para amanhã, em 24 horas, tem um nível de confiança igual à previsão meteorológica hoje normal, a previsão de temperatura, de chuvas. Não é pior. Prever raios daqui 24 horas não é pior que prever chuva daqui 24 horas. Talvez seria melhor do que a previsão de chuva. Talvez a previsão de chuva tenha até mais complexidade, embora já se trabalhe nisso mais tempo, mas existem outras complexidades. quem trabalha em previsão de chuva sabe, principalmente a questão espacial da localização, e que o raio talvez seja até um pouco melhor. Então, a previsão hoje de curto prazo de raio é boa. Agora, a previsão climática de raio é uma incógnita. Eu estou falando com uma especialista, que é a Ana, no assunto, e ela que devia responder a pergunta não eu, de o que a gente sabe a respeito da previsão climática sobre raios. Não, hoje o entrevistado é só o senhor. Temos a Lucia, que parabenizou em relação ao trabalho que o senhor desenvolve, e ela colocou sim que no programa do Fantástico e também no documentário de Pagmentos de Paixão foi uma forma da sociedade chegar mais próximo dessas informações sobre raios. A Lucia é meteorologista e ela está lá no Uruguai. Deixa eu ver aqui, ela fez uma pergunta se o Elat possui dados de descargas atmosféricas para o Uruguai. Olha, os nossos, nós possuímos. Como eu comentei anteriormente, no início da nossa conversa, nós temos informações de raios oriundos de quatro fontes diferentes. e nós integramos essas informações de forma coerente para produzir uma única informação. E, para o Brasil, essas quatro fontes de informação, vamos dizer, duas delas cobram o Brasil inteiro, duas delas cobram o Brasil parcialmente. Entendeu? Então, nós temos, mas a combinação das quatro acaba dando uma cobertura completa. Para o Uruguai, nós já teríamos que as duas fontes, duas fontes de informações locais, elas são um pouco deficientes no que se refere ao Uruguai. Então, nós teríamos duas das quatro fontes. Então, nós temos informação, temos informação para toda a América Latina, a informação não seria tão precisa quanto no Brasil, mas a informação ainda seria útil no Uruguai. Entendeu? Entendeu? Desculpa, eu esqueci de tirar o mudo. Em relação, voltando rapidamente ao questionamento da Cláudia, em relação à previsão a longo prazo, seria, é um pouco mais difícil, a gente não tem um modelo de previsão climática para prever incidência de raios, mas a gente pode chegar a uma aproximação, a gente sabe como que se comporta a atmosfera em determinados característica, configurações climáticas, por exemplo, a Laninha, como a doutora mencionou no início da live, a Laninha já sabe que ele aumenta a quantidade de nuvens e a formação de nuvens de tempestade na Amazônia e no Nordeste do Brasil, então a gente já pode fazer uma aproximação em relação a isso, tem uma tendência de que aumente o número de raios também. Para a previsão a longo prazo, seria mais relacionado a esse tipo de aproximação para fazer previsão de raios? Então, uma das questões que a gente sabe bem que é uma das limitações dos modelos climáticos de previsão de raios ao longo das próximas décadas é o comportamento dos aerossóis nas próximas décadas. A gente sabe, já falando um pouquinho aqui no programa, a respeito da conexão de aerossóis e tempestades e raios. Então, projetar os raios significa ter projeção, uma projeção confiável da concentração de aerossóis nas próximas décadas do planeta e isso tem uma incerteza muito grande. No momento que existe uma incerteza na concentração de aerossóis nas próximas décadas, isso coloca uma incerteza na concentração de raios nas próximas décadas. Então, de novo, vem aquela questão que nós estamos falando da combinação das coisas, da conexão entre as coisas. E essa conexão, então, é fundamental. Outra questão também que a gente sabe e que tem a ver com isso também, é a questão do momento que você mexe com a umidade e temperatura em um determinado local, você pode estar causando incêndios florestais gigantescos. E incêndios gigantescos jogam aerossóis, jogam poluentes para a atmosfera. Então, já conecta, quer dizer, não é o raio causando incêndio, é o incêndio mudando as características do raio. Seria uma conexão ao contrário. Então, existem muitas incógnitas nessas projeções. Mas é claro que isso é ciência, ciência sim. Ciência, ela nunca responde completamente uma coisa, ela vai evoluindo. Então, é importante a gente hoje fazer modelos não só para ter as primeiras projeções do que vai acontecer, mas até mesmo para entender as limitações do nosso modelo. Nada como fazer alguma coisa para você entender quais são as limitações. Se você não fizer, se você ficar sentado, você não vai a lugar nenhum. Você tem que levantar, arregaçar as mangas, como se dizia, e você tem que trabalhar nesses modelos. E aí, à medida que você vai trabalhando, você vai entendendo as suas limitações, e com isso você vai evoluindo. E a ciência é assim, a cada dia que passa ela vai evoluindo mais. Quer dizer, para pegar um gancho numa situação que está na moda hoje, é nós compararmos o conhecimento científico hoje na pandemia do coronavírus, em 2020, com o conhecimento a respeito de pandemias e de vírus em 1920 na gripe espanhola. Quer dizer, quando naquela época não se conhecia nem sabia que existia vírus. Então, a diferença, por exemplo, por que na gripe espanhola matou 10, 20, 50 vezes mais pessoas do que agora? A expectativa na gripe espanhola, a estimativa, é de 50 milhões de mortes no mundo. Eu não tenho de cabeça aqui, porque eu não pretendia falar sobre esse assunto, estou falando de improviso, né? Mas eu, São Paulo, o número de mortes em São Paulo, se comparar com a população de São Paulo hoje, é um décimo do número de mortes da época da gripe espanhola. Se o vírus hoje fosse igual, se a situação fosse igual, morreria 10 vezes mais gente em São Paulo. Mas e por quê? Porque naquela época não se sabia nada do que fazer, não se sabia, não se conhecia o inimigo. Hoje a gente conhece o inimigo. Então, a ciência é assim, a ciência vai evoluindo. E é claro que de pandemia em pandemia nós vamos aprendendo, vamos morrendo, mas a gente vai aprendendo. Mas para isso, a gente tem que colocar a ciência em primeiro lugar, a gente tem que nortear o nosso comportamento com base em ciência, não com base em outras coisas, né? Que a gente, infelizmente, vê por aí. Isso mesmo. E isso vem a conectar com uma pergunta que o Marco fez, ele colocou assim, para saber, informações precisas é necessário medir o fenômeno. Ele gostaria de saber se o senhor comentasse sobre a atual situação das redes de detecção de raios no Brasil e a expectativa de futuro para essa gente. Bem, felizmente, hoje, a gente conhece muito bem a radiação eletromagnética gerada por um raio, que é o que a gente mede. Quando um raio acontece, um raio é uma corrente elétrica intensa e que tem uma variação temporal muito grande, demora uma fração de segundo e devido a essa rápida variação temporal, ele gera a radiação eletromagnética que se propaga pelo espaço e os sensores de redes de superfície medem essa radiação eletromagnética. A primeira coisa para a gente medir bem o raio é conhecer essa radiação eletromagnética bem, suas características, seu comportamento e hoje, passados praticamente 50 anos das primeiras redes de superfície, nós conhecemos muito bem como é que é a radiação eletromagnética gerada por um raio. Então, nós sabemos o que observar, sabemos interpretar o que nós estamos observando. Então, o problema do ponto de vista de deteção ou de científico não existe mais no que se refere a redes de superfície. O problema é manter uma rede de superfície. o Brasil, por exemplo, nós lá no INPE, nós temos cerca de 110 sensores espalhados pelo Brasil. Manter esses 110 sensores é um desafio. Por quê? Porque eles requerem manutenção e essa manutenção envolve troca de equipamentos, viagens para lugares remotos. Então, precisa de dinheiro, precisa de pessoal. Dinheiro sozinho, claro que dinheiro você pode contratar pessoal, mas aí tem algumas dificuldades do governo, mas você precisa ter uma capacidade de manter. Então, o problema hoje de manter uma rede de superfície não é um problema técnico, não é um problema científico, é um problema econômico. Isso no que se refere à rede de superfície. Agora, se você vai medir raios do espaço usando satélites, aí você não mede a radiação eletromagnética, você mede a observação é ótica, você mede luz, é diferente. E aí o satélite, por exemplo, claro, o Brasil não tem um satélite capaz de fazer isso, mas hoje nós usamos informações, atualmente, do GOS-16, que cobre o Brasil inteiro. Por sorte, a posição do GOS-16 no que se refere ao interesse americano também cobre o Brasil. Então, nós temos, diferente de outros países que não tem essa cobertura. Mas nós temos o Brasil hoje coberto completamente por informações satélites, avaliações óticas. E aí é mais fácil, porque quem mantém o satélite não somos nós, nós só temos que entender como são essas informações e buscar usá-las da melhor maneira possível. Existe um estudo, sim, aí é um estudo de capacitação técnica das pessoas para retirar dessa informação o que ela tem de mais valioso, o que não é tão simples. Não basta pegar o dado e usar, tem que estudar isso. Aí, de repente, talvez você vai ter que ir para os Estados Unidos, tem que ficar na NASA, trabalhando um tempo, como eu fiquei, como outros colegas ficaram, para conhecer um pouco como é que é feito essas coisas, para usufruir essa questão. Então, aí é uma questão diferente. Mas as redes de superfície hoje é uma questão econômica, é uma questão de ter recursos para manter. E a gente vem, infelizmente, passando por um período difícil, não é só a rede de raios. A rede de estações meteorológicas do INEMET também está passando por essas mesmas dificuldades. Todos os radares, todos os instrumentos de superfície que requerem manutenção, requerem recursos. Ora, no momento que as verbas para a ciência são cortadas, ano após ano, cortadas, 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 como conviver com essas duas coisas? É uma dificuldade, é uma dificuldade que existe. É verdade, isso é importante, manutenção, investimento, é uma questão muito complicada hoje em dia para a ciência, não é? Exatamente, e aí tem um ponto importante, muitas vezes é mais fácil, por exemplo, dar um mau retorno político maior você comprar um equipamento, porque aí aparece na mídia fulano de tal investiu, comprou equipamento para a região, tudo bem, então isso aparece. Mas o problema não é instalar o equipamento, é manter depois, e aí a manutenção não dá retorno político. Então, esse é um dos grandes problemas que nós temos. Muitas vezes, você tem até algum dinheiro para investir, mas não tem dinheiro para manter. E se não mantém, não adianta nada, o equipamento é comprado, instalado, é feito um todo, seis meses depois já está funcionando mal, já está fora das especificações. É verdade. Agora vamos passar para os mitos e verdades sobre raios. Quando eu era criança lá em Belém, começava uma tempestade e eu vi que a minha mãe tinha entrado aqui no início da live, não sei se ela ainda está, mas se ela tiver, ela vai lembrar que ela falava quando começava uma chuva forte lá em Belém, e não montava para cobrir os espelhos. Mito ou verdade que espelho atrai raios? Mito. Esse é um mito que tem sua origem lá no Brasil imperial. O Império tinha aqueles grandes espelhos, muitas vezes com uma estrutura metálica. Então, o que acontecia? A estrutura metálica do espelho, se um raio se aproximasse de uma casa, de uma porta, de uma janela, atraía o raio. E, além disso, muitas vezes não era nem essa estrutura metálica. Muitas vezes, como o raio é muito rápido e é um flash de luz muito forte, ele causa reflexo no espelho. Então, muitas vezes, dá a impressão de que vinha do espelho, mas, na verdade, é apenas um reflexo. Então, isso realmente é um mito. É um mito que começou naquela época e se mantém ainda. Até onde? E um raio pode cair duas vezes no mesmo lugar? Esse foi o maior mito brasileiro, até no filme Fragmento de Paixão. É muito bacana. Depois a Yara vai falar sobre isso e depois ela conta. É uma sorpresa. Eu tive uma conversa muito interessante sobre isso. Não vou falar nada para não estragar. Mas isso é o maior mito brasileiro. Um raio não cai duas vezes. e eu costumo dizer uma maneira de falar isso é o Cristo Redentor. O Cristo Redentor, em média, é atingido por cinco a seis raios por ano. Os raios não derrubam a estátua, mas causam prejuízos, causam danos, furos na estátua, tanto de quando em quanto tempo ela tem que ser passada por manutenção, apesar de já ter para raios nos braços, na cabeça e tudo. Mesmo assim, os raios causam perfurações na estrutura de pedra dela. E até recentemente está havendo uma nova manutenção desse ano no Cristo Redentor. Então, é o mesmo local, o Cristo Redentor, que é atingido de cinco a seis vezes por ano. Então, mostra que o raio cai no mesmo lugar várias vezes. Isso mesmo. a minha mãe comentou aqui que ela ainda está acompanhando, deve ter lembrado dessa história que ela mandava com o ver todos os espelhos lá quando começava a chover. E em relação à proteção de raios, o que a gente deve fazer se tiver uma praia? O verão está chegando, o pessoal está todo mundo, pandemia diminuindo, o pessoal está indo para a praia, o que se deve fazer para se proteger dos raios? Então, essa é uma situação bastante importante de a gente frisar, a pessoa quando está na praia, ela está exposta ao ar livre, normalmente as pessoas vão para a praia no verão, que é a época que tem mais tempestades e mais raios. Então, você está num lugar ao ar livre exatamente numa época do ano em que você tem mais raios e mais tempestades. Isso tem levado a todo ano a inúmeras fatalidades de pessoas atingidas. Então, o que fazer nessa circunstância? Bom, a primeira coisa, baseado até em casos reais, eu vou falar, a primeira coisa é você estar na praia se divertindo, mas infelizmente você tem que estar com o olho no céu. Você tem que estar atento a uma proximidade de uma tempestade que você pode perceber pelo trovão, barulho de raios, você escuta o trovão a 20 quilômetros de distância. Então, se o raio acontecer a 20 quilômetros de distância, você pode não estar vendo, mas já vai escutar o trovão, independente da montanha, da beira da praia, sem problema. Ou então, aquele friozinho gelado, que normalmente costuma anteceder as tempestades, ou então o céu começa a ficar mais escuro. Então, qualquer coisa desses aí são sinais de que uma tempestade está vindo. E aí, o que você deve fazer? Você deve sair da água, sair da areia e buscar abrigo dentro de um carro fechado. se você for para a praia com o carro, se você for para a praia pé, procure um prédio, uma residência e entre dentro desse prédio. Se você não tiver nenhuma dessas duas situações, nenhum carro, nenhuma residência, você deve se agachar e ficar na areia, longe da água. Você deve evitar de ficar próximo de guarda-sol, de barracas. As pessoas se aglutinam embaixo de barracas, achando que a barraca protege mais, quando na verdade aumenta o risco. A barraca acaba sendo um ponto mais alto e aumentando a chance de cair um raio na barraca e aí cheio de gente junta, morre todo mundo. Entendeu? Então, se afaste umas pessoas das outras, fique na areia, jogue para longe um guarda-sol, qualquer coisa metálica, se afaste de barracas, essa é a recomendação que se faz. E o importante, eu vou contar um caso, baseado no caso, que aconteceu no Praia Grande, onde morreram várias pessoas na família, você tem que agir imediatamente, você não deve pensar duas vezes. Tem tempo, nós temos um segundinho para contar uma historinha, uns 20 segundos, vamos contar uma história. Em Praia Grande, alguns anos atrás, nós tínhamos uma família de um casal e três filhos, duas filhas e um menino, duas moças e um menino, que estavam na Praia Grande, aí começou uma tempestade, e eles sabiam que tinham que sair da praia. Mas aí, o marido e o filho falaram o seguinte, vamos lavar o chinelo, tirar a areia na água antes de ir embora. E a mãe e as duas filhas ficaram na areia esperando por eles, perto de uma barraca. E eles foram lavar o chinelo. Quando eles chegaram na água, molharam o chinelo, se viraram, o raio caiu na barraca e a mãe e as duas filhas foram atingidas. Nenhuma morreu, felizmente, nenhuma das três morreram. Morreram duas pessoas que estavam na barraca, mas da família, nenhuma das três morreu. As três, a que ficou pior foi a mãe e que teve que fazer massagem cardíaca e respiratória para sobreviver. Mas as três sobreviveram. Mas tudo isso aconteceu porque ele resolveu ir lavar o chinelo antes de ir embora. Se ele tivesse ido embora com o chinelo com areia, não tinha acontecido. Ele poderia ter perdido as duas filhas e a esposa. Eu tive a oportunidade de conversar com essa família, então eu sei mais detalhes a respeito. Então, isso mostra o seguinte, não subestime, de volta, aquela história que eu falei para ti. A chance, se você está na praia de ser atingido, não é um em um milhão, pode ser um em cem. Então, não subestime o risco, vai embora logo. Entendeu? Então, acho que esse é um recado muito prático de uma situação que aconteceu. O senhor falou sobre o chinelo que ele foi lavar e tem uma pergunta aqui da Jailma Ribeiro, se usar chinelo de borracha diminui o risco? E diminui, diminui o risco, mas veja bem, a gente tem que explicar essa história. Se o raio cair muito próximo de você ou em você, o chinelo não vai fazer a mínima diferença. Você vai morrer com chinelo ou sem chinelo. Agora, se o raio cair a 50 metros e a corrente se propagar pelo chão, a corrente que vai atingir você é muito mais fraca. E aí, um chinelo pode salvar a sua vida. Então, o chinelo pode salvar a vida em algumas circunstâncias, em outras, não é suficiente. O senhor falou também em relação a se abaixar se não tiver um abrigo seguro. Logo, pouco antes de a gente começar a falar sobre proteção, o Mário tinha perguntado por que que diminui as chances de sofrer uma fatalidade se tiver abaixado. Porque o raio normalmente acontece do ponto mais alto de um local. O ponto mais alto de um local existe concentração de carga elétrica amplifica o campo elétrico causado pelo raio e está mais fácil que o raio atinge aí. Então, a intenção de se agachar é diminuir a altura, ficar mais próximo do solo. Agora, veja bem, você não deve se deitar, porque o cara pode pensar bom, então eu vou me deitar logo. Não, porque aí, se o raio cair próximo e a corrente vier pelo chão, ele vai atingir você em uma área muito maior. Então, você deve se agachar e ficar de preferência com os pés juntos. É claro que ficar agachado com os pés juntos durante uma tempestade na beira da praia não é uma coisa muito fácil. E o período de raio, normalmente, pode ser 10, 15, 20 minutos, meia hora, então ficar agachado meia hora já começa a doer as pernas. Então, essa é uma situação que você deve fazer quando não existir outra possibilidade, mas o ideal é você ficar atento, sair da praia, ir para dentro de um carro ou dentro de uma residência. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Evandro, ocorrem muitas mortes de animais em fazendas ou as patas fazem o isolamento? É interessante. Eu estou com um artigo para ser publicado exatamente sobre esse assunto. Durante a pandemia, eu estou muito, vamos dizer assim, produtivo durante a pandemia, mais tempo em casa e estou com muitos artigos submetidos em livros e coisas e um dos artigos trata exatamente sobre a morte do gado e que não existe também. É uma situação similar a quando a gente começou com as pessoas há 20 anos atrás. Não existia nada no Brasil, nenhuma estatística a nível nacional precisa e nós estamos exatamente publicando. Então, não posso me adiantar muito e falar muita coisa, mas no que se refere às patas do gado, a situação é o contrário. O fato de ele ter patas distantes uma da outra fazem com que a diferença de potencial de uma pata para outra ou em outras maneiras, mas isso aí eu teria que explicar mais, então eu vou fugir dessa maneira de explicar. O fato de que um animal, se a corrente elétrica do raio vier pelo chão entrar numa pata, ela vai passar pelo corpo inteiro do animal até sair pela outra pata. Diferente de uma pessoa que ela sobe por uma perna e desce pela outra sem passar pelo coração. Então, o animal, ele está muito mais exposto em termos, vamos dizer assim, estrutura física à morte para o raio. Ele é mais crítico para o animal. Sem falar, é claro, que o animal ainda fica todo o tempo ao ar livre, né? E sem falar que o animal também tem alguns hábitos muito ruins que as pessoas, algumas também têm, de durante uma tempestade ficar debaixo da árvore ou ficar próximo à cerca, o que normalmente é as circunstâncias mais comuns da morte dos animais. Então, é um problema, é um problema e existe uma série de coisas que pode se fazer, pode se fazer, coisas simples que se pode fazer. Existem recomendações simples, até já fiz vários programas também a respeito disso, existem recomendações simples que você pode usar se você trabalha com animais no meio rural e você está rapidamente aqui duas já para completar a resposta, né? Se você tem uma cerca, né? Interrompa o arame farpado de quando em quando, a cada 100 metros, para que o raio não se propague muito longe. aterre o fio e comece de novo, entendeu? Não deixe que haja um fio circulando com uma distância muito longa. Em outra circunstância que também é relativamente barata de fazer, é você criar uma área fechada, cercada, longe de árvores, mesmo que seja desprotegida, para não gastar muito dinheiro, por exemplo, mas ao menos longe de árvores que você possa levar o gado para essa área fechar e deixar ela dentro. Então ele vai estar exposto, mas ele vai estar num local em que a cerca não tem arame farpado e não tem nenhuma árvore perto, entendeu? E aí quando terminar a tempestade, você abre e deixa ele voltar para o ambiente normal dele, entendeu? Com isso você evita. A maioria dos casos são com o gado, a grande maioria dos casos é com o gado em baixo de árvores. Então se você fizer uma área fechada e você pode pegar o gado e botar lá dentro, claro que depende da quantidade de gado, tem outras circunstâncias aí, né? Mas para algumas fazendeiras que não têm uma grande quantidade de gado é possível fazer isso. E eu estou falando disso, eu lembro uma história que está lá naquele documentário País dos Raios do Fantástico e que quem tiver a oportunidade, aqueles capítulos do Fantástico estão na internet. Então, cara, eu não vou também contar porque o cara pode entrar lá e ver uma história que a gente passou muito emocionante de um fazendeiro lá no Mato Grosso contando que ele perdeu o boi de estimação dele. Entendeu? Vale a pena quem gosta do assunto dar uma olhadinha lá. Interessante. Tem uma pergunta do João Silva aqui para o senhor. Ele pergunta assim, quando se estiver em uma floresta como a Amazônia durante uma tempestade, qual a melhor alternativa para se proteger? Bem, se você está debaixo de uma floresta homogênea, contínua, de árvores, o que acontece é o seguinte, que as árvores todas acabam ficando a um nível plano. Então, você não precisa se afastar das árvores, que é uma floresta. Então, a maior preocupação nesse caso é você, é com os rios, com lagos, com riachos, é se afastar da água. O resto, não, porque se as árvores todas, se tudo tem árvores. Agora, se você está num local onde tem árvores esparsas, tem uma árvore aqui, tem uma árvore a 100 metros de distância. Aí não, aí você tem que se afastar das árvores. Entendeu? Mas se tem uma árvore do lado da outra, que é uma floresta, uma árvore colada na outra, então, tanto faz. Aí você não tem problema. Só cuide de ter objetos com água na superfície. acho que essa é o suficiente. Tem um outro questionamento aqui que a gente já falou aqui falando do país dos raios, eu estou doida aqui para falar, entrar no assunto dos filmes, mas tem uma outra pergunta aqui do Diego, ele falou assim, que ele vive registrando raios e está sempre perto das janelas e na casa dele as janelas são com esquadrilho, esquadrias metálicas. E aí ele pergunta, se um raio atingir o prédio onde ele fica ou cair muito perto, ele pode sofrer a descarga? Se eu entendi a pergunta dele, ele fica na janela com esquadrilhos metálicas de um prédio, não é de uma casa. De um prédio, de um prédio. Bom, é uma situação um pouco melhor. Se fosse numa casa, eu não recomendaria que ele fizesse isso. Agora, um prédio tem para-raios, e normalmente, a não ser o tamanho do prédio dele, mas prédios de três andares ou mais, quase sempre tem para-raios. Prédios de dois andares, muitas vezes não tem. Mas se é um prédio de mais de três andares, vai ter para-raios. Então, a chance, o risco é menor, entendeu, de ele ser atingido. A tendência... Agora, dê uma olhadinha, saia na janela, dê uma olhadinha para os dois lados, para ver se um cabo de descida do para-raio do prédio não passa próximo à sua janela. porque o para-raio dos prédios, eles descem, tem os cabos de descidas pela parte externa do prédio até o solo. E é claro que um bom construtor jamais desceria por uma parede com uma janela, mas existe de tudo por aí. Então, já vi situações como essa de um sujeito ter um cabo de descida do lado da janela da pessoa. Aí, sim, seria extremamente perigoso, seria mais perigoso que na casa ainda. Mas essa é uma situação, vamos dizer, que não deve ser comum. Então, eu acho que se você não tiver essa situação de cabos de descida próximo à sua janela, se o seu prédio tem um para-raio, eu acho que o perigo não é tão grande. Agora, só que, vou botar uma pulga atrás da orelha, dê uma ligadinha para o síndico e pergunte quando foi a última manutenção do para-raio do prédio. Porque o que acontece nos prédios, muitas vezes, é que cai um raio, rompe o cabo de descida e o para-raio está lá, mas o cabo de descida não está mais conectado ao para-raio. Se não houver manutenção no prédio, ou seja, o prédio aparentemente está com o para-raio, mas na verdade não está. Aí é uma situação perigosa. A gente sugere que uma vez por ano o síndico de um prédio peça para haver uma verificação se tudo está normal com o para-raio. Então, se ele faz isso constantemente, tirar fotografias na janela do prédio, dê uma olhadinha nos cabos descidos e não tem, dê uma ligadinha na portaria, olha o seguinte, como é que está o nosso para-raio, nosso prédio, quando é que foi feito a última manutenção, faça isso, entendeu? Nunca é o cuidado demais. É verdade. Bom, falamos aqui agora no País dos Raios, a Lucia já comentou também sobre Fragmentos de Paixão, que foi um filme também em que o senhor participou, né? Então, o Papo de Meteorologia convidou uma pessoa para também participar agora dessa nossa conversa, que é a Iara Cardoso. Iara, seja bem-vinda ao Papo de Meteorologia. A Iara Cardoso é produtora, diretora e roteirista dos projetos e dos filmes, né? E também é CEO do Grupo Storm. Seja muito bem-vinda, Iara. Seu microfone está mudo. Espera aí. Agora. Boa noite, boa noite a todos. Parabéns aí pelo Papo de Meteorologia, parabéns ao doutor Osmar, que foi nosso personagem principal em vários filmes, né? Então, nossas produções são muito focadas em tempestades. Para quem gosta de tempestade estar aqui, nossas produções devem agradar. O filme Fragmentos de Paixão, comentado pela Lucia, foi um filme muito bacana, foi o doutor Osmar foi personagem, viajou pelo Brasil inteiro e a gente mostra como um segundo de um raio pode mudar tudo para alguém. E isso pode ser para um lado totalmente positivo para o sucesso. A gente tem a história de um cientista, o Henrique Morisi, tirou a primeira fotografia de um raio no Brasil, a gente tem histórias de como que os raios influenciaram as guerras nas portalesas, temos histórias também de como que o raio pode ser visto para trazer paz, é o caso dos índios numa tribo aqui em Ubatuba, que enxergam os raios como uma forma divina de proteção para a sociedade. Eles acreditam que os raios estão aí para trazer a paz. Então, são histórias diversas, temos tragédias, narramos uma tragédia no Rio Grande do Sul, são personagens que sobreviveram aos raios também aqui no Vale do Paraíba, São José dos Campos, um funcionário do INC, que acabou se apaixonando pela pessoa que o socorreu, foi uma história super diferente, né? E aí eu convido a todo mundo a assistir o Fragmento de Paixão, o Fragmento de Paixão está agora em exibição nas plataformas VOD, no NetNow, na Amazon Prime Video, Look, Vivo Play, e em breve estará também na TV Cultura, TV aberta, aí todo mundo tem mais acesso. Então tem bastante novidade. O País dos Raios, só falando um pouquinho mais, não sei se falou, mas o País dos Raios, só para dar uma referência aí de onde encontrar as produções, o País dos Raios está no site do Grupo Storm, que é www.grupostorm.com, a série inteirinha que foi feita para o Fantástico, apresentada pelo Dr. Osmar e pelo Ernesto Palha, está lá, é uma série muito bacana que a gente também mostra um lado histórico, mas é uma série que é diferente do filme, então são produções bem diferentes, acho que vale a pena conferir, e atualmente a gente está com o filme Ameaças do Céu, temos imagens, inclusive, do Diego Ramon, você deu imagens para a gente para o filme Ameaças do Céu, e ele está em exibição no History. Então quem quiser saber as datas de exibição, pode mandar um e-mail lá para a gente para contato arroba grupostorm.com, que aí a gente pode passar todas as datas de exibição, tanto na TV Cultura, quanto no History, então são essas produções aí que estão em várias plataformas, aproveitar também para agradecer a equipe da Storm que está aí conosco, não sei se ainda estão por aí, Giovanni, Cristiane, Elaine, agradecer a doutora Yara, também consultora de todos os projetos, o Osmar Neto, que é o nosso corredor, o personagem do Ameaças do Céu, ele vai aparecer correndo nesse filme todo, o Ameaças do Céu é um projeto já mais voltado para o setor elétrico, em que a gente mostra o impacto das tempestades no setor de energia, que é o setor, como o doutor Osmar comentou, que é o mais impactado. O Ameaças do Céu já foi exibido, né, no History? Sim, está em exibição, então a gente tem, vai tendo datas, conforme a gente for tendo, se alguém tiver interesse especificamente no Ameaças do Céu, pode mandar um e-mail lá para a gente, que a gente coloca no nosso e-mail marketing para ir avisando das datas de exibição. E trailer, tem trailer em algum lugar, no site do Grupo Stop, ou no YouTube, tem trailer sobre esses vídeos, sobre esses filmes? Temos sim, temos trailers de todas as produções, estão no site do Grupo Storm e também no nosso canal de YouTube. Muito interessante. Agora, para o futuro, o que você está planejando fazer em relação a filmes? Já tem algum no meio do caminho que vai ser produzido? Sim, temos produções aí, estamos com um grande projeto, que é um filme, que começou sendo feito lá nos Estados Unidos, em Boston, eu fiquei um tempo no MIT, e é um filme sobre mudanças climáticas. É um projeto bastante ambicioso, a gente, pela primeira vez, está trabalhando muito com ficção, então é um projeto que o carro-chefe é a ficção, mas a realidade está por trás, e o assunto são as mudanças climáticas, que são tão importantes, que é importante a gente entender o peso da ciência no momento que a gente vive, então o doutor Osmar falou muito sobre isso, a gente tem um comparativo muito importante sobre a Covid-19, a pandemia que a gente vive atualmente, e as mudanças climáticas, então muitos filósofos, estudiosos, já estão colocando que essa pandemia é só um aquecimento, um aquecimento do que está por vir, que são as mudanças climáticas. Existem muitas relações entre uma coisa e outra, basicamente, para a gente superar tanto as mudanças climáticas quanto a Covid-19, é necessário uma cooperação entre todos, uma filosofia de pensar na espécie, pensar na sobrevivência do nosso planeta como um todo, então as duas coisas têm uma relação muito grande, e hoje também tem uma questão importante que se coloca, que o nosso filme chama Antropoceno, que é essa era que a gente está vivendo, que a gente está mudando o clima, a biologia do planeta, então o homem está dando nome para a era que nós estamos vivendo, e isso não é uma coisa muito feliz, então é um lado muito negativo do que a gente tem colocado de marca nossa no planeta, e o Antropoceno já tem se colocado que a era Antropoceno pode também ser a era das pandemias, então há uma preocupação que está ligada ao desmatamento, também que foi comentado aí um pouco antes, então com o desmatamento mais pandemias devem acontecer, aqui na Amazônia é uma incubadora de possíveis pandemias, tem muitos cientistas colocando que ótimo, que sorte que tivemos que até agora não teve uma pandemia por conta da Amazônia, então o que a gente, o nosso objetivo, como sempre no nosso projeto, é um objetivo social, é um objetivo de trabalhar a favor de uma causa que é uma causa de todos nós, eu acho que isso é muito importante para esse futuro. Nós como meteorologista ficamos muito felizes com a sua iniciativa de fazer um filme que não é tão comum, a gente ver filmes relacionados a ciências atmosféricas, a gente fica muito feliz e já parabeniza você pelos trabalhos que já foram feitos e pelos que ainda virão, e a gente fica sempre torcendo, né, para que dê muito certo, para que é uma forma também de divulgar a ciência. E tem uma pergunta aqui para você que a Elane, eu acho que já respondeu, a Elane também faz parte do UPSTOP, a Alessandra perguntou se tem disponível no Netflix ou no Google Play, e a Elane já respondeu que atualmente não está disponível nessas plataformas. Mas, Alessandra, a Yara disse que vai entrar em exibição na TV Cultura, né, que é uma TV aberta. Então, é uma dica aí. E já reforço para assistir o trailer no YouTube do Grupo Storm, é isso? Exato. Tá, ok. Então, o trailer de todas as produções, o Antropoceno, a gente tem um site que já foi feito, a gente já tem participações confirmadas, né, então o pessoal pode acompanhar um pouquinho os bastidores da produção, estamos esperando aí a situação da pandemia nos permitir começar a gravar o filme, né. Então, o filme a gente tem a participação de vários cientistas de várias áreas do conhecimento, jornalistas, Marcelo Leite está conosco, Marcelo Gleiser, físico, neurocientista Miguel Nicoleles, doutor Carlos Nobre, então temos um hall aí de pessoas de várias áreas do conhecimento para nos ajudar a conseguir passar essa mensagem. Que interessante, Yara. A Kátia Braga falou, deixa eu ser uma figurante do próximo filme sobre mudanças climáticas, entrou você. Vamos ser bastante figurantes, viu, Kátia? Vou te cobrar disso mais para frente, tá? O cachorro não é muito ciência, já foi falado que está difícil, entendeu? Mas eu conto com a tua participação aí, vai ser ótimo. Então, tá bom, Yara, eu agradeço muito essa participação, doutora Osmar, o papo de meteorologia fica muito honrado com a presença de vocês dois aqui para conversar, para levar a ciência para todos, tanto o pessoal da área quanto o pessoal que não é da área mas que estava aqui nos assistindo. Eu agradeço a todos que colocaram os comentários, infelizmente a gente não consegue acompanhar todos, né? Foram lidos todos, mas a gente consegue colocar aqui. Mas eu agradeço muito a participação de vocês e agora, enquanto a produção passa os lembretes da próxima live, eu deixo um tempinho para vocês para se despedirem do pessoal que está aqui acompanhando vocês e a Yara principalmente foi um convite e uma aparição surpresa, né? Que a gente tinha feito um suspense um pouco nas redes sociais, mas eu agradeço muito a sua participação. Eu que agradeço, parabéns aí pelo canal, acho que essas iniciativas são fantásticas, eu sou fã, trabalho só com isso, com divulgação de ciência, né? Então, acho que isso tem que continuar de extrema importância, né? Ah, e vou deixar também a cartilha, o ELAT lançou recentemente a cartilha de proteção contra o RAIS, uma nova cartilha com todas as orientações baseadas nos últimos 20 anos de mortos por RAIS, está no site do ELAT, acho que vale a pena dar uma conferida. Ok, obrigada, Yara. doutor Esmar? Bom, da minha parte também, dar parabéns para ti, Ana, e para o colega aí que trabalha contigo, né? Eu acho que essa iniciativa é muito bacana, e ainda mais no mundo de hoje, né? que nós estamos com essas dificuldades de ir nos locais, e assim as pessoas podem se reunir de uma maneira fácil, trocar ideias, trocar informações, de uma maneira, assim, mais informal, né? Eu acho isso muito bacana, eu acho que iniciativas como essa fazem as coisas mudar, parabéns. Obrigada, doutor Orimar. Eu já convido vocês para a próxima live, vai ser no dia 25 de novembro, e agora a gente veio falando assim, né? Falamos da primavera, fomos falando um pouquinho sobre a operação, agora falamos sobre relâmpagos, e a próxima live nós vamos falar sobre tempestades severas e no cast. Eu aguardo por você, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, e principalmente ative o sino que é para você receber o alerta, né, do YouTube quando sempre que iniciarmos uma nova transmissão. Eu agradeço muito a todos vocês que estão nos acompanhando, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.